Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Artes na Cozinha. Hoje eu trago pra compartilhar com vocês a receita desse pão caseiro delicioso. Me renderam aqui dois pães bem grandes. Gente, receita rapidinha de ser feita. Olha, ainda tá até morno e já tá aqui, ó, fofinho. Rende muito. Se você gostou, já deixa aquele joinha, já se inscreva se você ainda não é inscrito. Venha somar comigo aqui na família Nil Artes na Cozinha. Vamos começar aqui o preparo do nosso pão caseiro simples, fofinho e delicioso. Se o seu liquidificador for grande, você pode usar. Mas eu vou colocar o meu aqui na batedeira, porque o meu é muito pequeno e não vai caber todos os ingredientes. Começa aqui com dois ovos, 240 ml de margarina derretida. Se você quiser colocar o óleo também dá certo. 700 gramas de farinha de trigo sem fermento, 60 gramas de açúcar, uma pitada de sal, 25 gramas de fermento de fermento para pão e 500 ml de leite morninho. Olha, deu até uma nata aqui por cima. Começa aqui colocando os líquidos, vamos lá. Ovo em temperatura ambiente, manteiga ou margarina ou óleo derretido. Vou colocar também o açúcar e um pouquinho de sal. Uma pitadinha, umas 5 gramas de sal. Vou bater um pouco. Como vocês podem ver no vídeo, eu já coloquei o fermento e agora vou colocando a farinha de trigo aos poucos, com a batedeira ligada mesmo. Cuidado para não fazer a cinzeira. Olha, a massa já está bem lisinha. Vou desligar e retirar aqui, né? Olha, esse é o ponto da massa. Eu tenho aqui, ó, duas formas de pão de forma. Elas estão untadas. Joguei um pouquinho de farinha de trigo e nós vamos dividir aqui essa nossa massa nessas duas formas. Vou deixar crescer por aproximadamente uns 25 minutos. E vou levar para assar. Massa dividida. Agora eu vou cobrir e deixar crescer. Olhem, eu deixei aqui 25 minutos e ele já cresceu. Está aqui gigante. Já vou levar para assar. Forno aí, aquecido a 180 graus. Se for forno elétrico, apenas a resistência de baixo. De 25 a 30 minutos e você vai ver se ele ficar bem coradinho. Já está na hora de desligarem o forno. Olhem que maravilha. E aqui já está a nossa receita finalizada. Olhem que fofinho. fofinho. Gente, me renderam aqui dois pães. Olha a massa desse pão. Bateu, assou, está pronto. Olhem, que maravilha. Gostou? Faça para quem você ama. Já se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixe seu like e venha somar comigo aqui na família New Artes na cozinha. Deixe seu like e venha se inscreva no canal.